SSH é um protocolo cliente-servidor que permite controlar outra máquina remotamente pela internet, seja ela virtual ou física. Com as credenciais corretas, você abre uma sessão de terminal em outro computador, como se estivesse utilizando ele localmente. Este protocolo é essencial para o funcionamento da internet e das infraestruturas em nuvem, como AWS, Azure ou até mesmo Google Cloud. Para iniciar uma conexão SSH, é preciso ter um servidor SSH instalado na máquina que será controlada. Por exemplo, instalar o pacote OpenSSH Server, via apt, e um cliente SSH, por exemplo, o OpenSSH Client, que no caso já está instalado. Depois que isso for feito, basta utilizar o comando SSH, o nome do usuário, arroba e o IP da máquina de destino. A senha do usuário será pedida, e pronto. Temos um terminal nesta máquina aqui. Veja um exemplo ao criarmos um arquivo. Às vezes, o SSH é a única forma de se acessar uma máquina, seja pela distância física ou porque ela está em uma instalação selada. O SSH opera na porta 22. Se não conseguir conectar, verifique se a máquina do destino permite conexões nesta porta. Se não permitir, utilize o comando sudo fw-allow-ssh. A configuração do SSH pode variar conforme o sistema operacional, mas sempre envolve instalar o cliente na sua máquina, e o servidor na máquina de destino, e configurar as portas. Neste vídeo, estou considerando que as duas máquinas utilizam Ubuntu. Vale lembrar, se alguém souber a senha da sua máquina, e ela estiver aceitando conexões SSH, essa pessoa poderá acessar ela sem qualquer tipo de hack ou vírus mágico. É um acesso legítimo. Se você teme acessos indesejados, utilize o comando sudo fw-deny-ssh. Bom, por hoje isso é tudo. Se gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu irei responder. Até logo.